Você acabou de ouvir I Am de Influence Music E nós da Tarde Musical ficamos por aqui hoje, mas estaremos de volta amanhã Com mais músicas selecionadas especialmente pra você Fique com essa canção linda, linda, linda da Abby Anderson I'll Still Love You De presente pra todos os ouvintes aqui da Aleluia Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã O programa Tarde Musical fica por aqui Rede Aleluia Família, Força e Fé